A tua perspectiva é, há uma facilidade em ser bandido no país porque a pessoa, em condições adversas, é fartamente desacreditada? Isso mesmo. Ela é desacreditada e faz questão de fazer com que ela acredite, que ela não acredite nela mesma, entendeu? É muito mais fácil hoje você conseguir uma arma, um punhado de drogas do que você conseguir estudo, trabalho, um bom salário, dignidade, respeito. É muito mais fácil hoje você. Você pode se tornar um bandido a hora que você quiser. A hora que você quiser. É muito fácil. Agora, segurar a onda de estar sempre bem vestido, com ideias inteligentes, sendo uma pessoa que recebe bem as pessoas, e saber a hora que você tem que falar alto com alguém, sem precisar ou empunhar uma arma, isso é difícil, cara. Isso é muito difícil. E é o mais legal, porque aí mostra o quanto você é radical. O radicalismo não está em você segurar uma arma. O radicalismo é em você não segurar uma arma. Eu digo o seguinte, para puxar o gatilho é preciso o dedo. Para não puxar o gatilho é preciso o cérebro. E é muito melhor você usar o cérebro. E é muito melhor você usar o cérebro.